Crise do coronavírus afeta diretamente o mercado automotivo brasileiro, que vai retornar a patamar passado. Devido à pandemia do coronavírus, o setor automotivo brasileiro já vem sofrendo muitos impactos em toda a cadeia automotiva. Fábricas fecharam as portas e pararam as máquinas. Funcionários estão em férias coletivas, bancos de hora e a ordem é ficar em casa. Para a Bright Consulting, com a crise do coronavírus, as vendas de veículos leves devem retornar ao patamar antes de 2019. Os especialistas da consultoria lembram que países inteiros tiveram sua mobilidade restringida e atividades que envolvem aglomerações canceladas. Campeonatos esportivos, shows artísticos, feiras e eventos, reuniões de negócios, aulas e seminários foram suspensos com o objetivo de reduzir a expansão do contágio ao redor do planeta. Na indústria automobilística, as consequências também são multifacetadas e nossas premissas consideram o pico da disseminação do coronavírus nos próximos 30, 45 dias e estabilização da propagação no último trimestre de 2020. Com a quarentena e regime de emergência adotados, o que acontece com a demanda por automóveis? Os especialistas acreditam que as pessoas não sairão de casa, vão se sentirem seguras em fazer investimentos neste momento e grande parte da rede de concessionários estará fechada. Deve cair a venda de veículos zero quilômetro ou usados e os estoques que diminuíram nos dois últimos meses de 2020 serão impactados tanto pela perda de produção quanto pela falta de compradores. A estimativa é que as vendas de veículos leves cheguem a cerca de 2,7 milhões de unidades em 2020, 3% a menos em relação a 2019, mesmo com o resultado previsto de aproximadamente 600 mil unidades do primeiro trimestre, mostrando um aumento de 5% em relação a 2019.